Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga Vai, 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 vai Vai, vai, vai vai Escatez и умあне, bizar um arribol Em tac mour predictor a pesa, no pie Vai, 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 vai Vai, 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 vai Escatez e umuda, bizar um arribol Em tac bugs, rum, at nap per externally Tá fado, filha da puta Vai socando na buceta e mete só tapão na bunda Ela caiu com a xereca em cima da peça Ela caiu com a xereca em cima da peça Passou a xota raspada na minha pica careca Passou a xota raspada na minha pica careca Que menina sapeca, que menina sapeca Que é os bandido de pistola que comem a sua xereca Que menina sapeca, que menina sapeca Que é os bandido de pistola que machucam a tua xereca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esca-chequezinho, manda a pistola Rebora essa bunda na peça do pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esca-chequezinho, manda a pistola Rebora essa bunda na peça do pai A xereca ela cai Cai, cai, cai Vai socando na buceta e mete só tapão na bunda Ela caiu com a xereca Em cima da peça Passou a xota raspada na minha pica careca Passou a xota raspada na minha pica careca Que menina sapeca, que menina sapeca Que os bandido de pistola que comem a sua xereca Que menina sapeca, que menina sapeca Que os bandido de pistola que machucam a tua xereca